Olá, queridos amigos e amigas, tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? Lula, STF, 73% da população quer acabar com o garimpo ilegal. Banco Central Independente não quer. Quatro crianças mortas em Blumenau, assassino preso. 570 crianças e anomanos mortas no governo Bolsonaro, ninguém preso. Até quando? Data Folha, 73% são contra garimpo em terra indígena. Lembrando que o garimpo ilegal é o grande responsável pela morte de 570 crianças e anomanos no governo Bolsonaro, principalmente por conta do envelenamento das águas dos rios e lagos. Vamos tirá-los de lá, diz Lula sobre garimpeiros em Roraima. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, intimou o Banco Central e a Agência Nacional de Mineração, ANM, a prestarem depoimento sobre a situação do garimpo ilegal na Amazônia. A decisão atende solicitação do Partido Verde. Indiferente aos reclamos, o BC de Roberto Campos Neto continua a comprar o ouro do garimpo ilegal e em velocidade nunca vista. Em três meses comprou a maior quantidade de ouro dos últimos 20 anos. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção.